Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigate e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Palmeira das Missões, lá no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras dessa safra de inverno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Hamilton Jardim, ele é presidente do Sindicato Rural de Palmeira das Missões, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Hamilton, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer imenso, Guilherme, estar com vocês para repercutir a safra de trigo, que é o carro-chefe da economia aqui da região no inverno, lavouras essas totalmente implantadas dentro do período agrícola, com bom desenvolvimento vegetativo por enquanto, porque aqui as lavouras são plantadas um pouco mais tarde, preferencialmente no mês de junho, onde tivemos um pouco de excesso de umidade, mas conseguimos realizar a implantação e consequentemente estão com bom potencial produtivo e torcendo, porque depois da frustração horrorosa da última safra de verão, que o trigo seja o motor da economia que precisa muito nesse momento. E aí, Hamilton, conta para a gente como é que estão, você já destacou o bom desenvolvimento dessas lavouras até esse momento, como é que está olhando para frente, as previsões são de manutenção dessas boas condições? Sim, as previsões são com boa produção, em virtude de ser um ano de laninha, trigo não gosta de chuva acima da média, principalmente no período de florescimento e início de formação de grãos. Então, a gente está vendo no mês de setembro e outubro, que são os mesmos críticos, os meses críticos de definição de produção e produtividade e qualidade também, que é um grande fator remunerador, as condições são bastante favoráveis, pelo menos estão prevendo os institutos de meteorologia e nós, logicamente, de olho no clima para que isso realmente se concretize e possamos ter uma safra lá com potencial produtivo, qualidades e preços remuneradores aos altos custos de produção. E, Hamilton, qual que costuma ser a média de produção aí na região que vocês estão esperando para esse ano? Bom, Palmeiras das Missões é uma região que mira altíssimas produtividades. A gente trabalha aqui dentro de um processo de sistemas de cultivos para 60, 65 sacos, até 70 sacos. Vamos torcer que realmente isso se concretize, porque entendo essas produtividades e, digas de passagem, Palmeiras das Missões é um dos municípios que mais planta trigo no estado do Rio Grande do Sul e este ano o crescimento foi muito grande e, como já disse, entendo produtividade com qualidade, preços remuneradores aos altos custos de produção e, logicamente, sobrando dinheiro no bolso do produtor para, logicamente, incentivá-lo a cada vez mais continuar na atividade e esquecer a página horrorosa que foi essa última estiagem da safra de verão. Então, teve aumento de área cultivada comparando com o ano passado? Sim, aqui na nossa região a gente acredita que tenhamos mais de 50 mil hectares com trigo cultivado, além de outras culturas, como cevada também, que tem espaço, aveia branca, aveia preta para a produção de grãos e, consequentemente, estamos muito esperançosos que, efetivamente, isso se concretize. Hamilton, agora, a gente comentou, de todas essas boas perspectivas do que a gente espera, que seja positivo para essa safra, mas para garantir esse potencial, o que o produtor precisa ficar atento daqui para frente, onde é que ele precisa agir agora, até para manter esse potencial elevado que você comentou? Ah, sem sombra de dúvidas, primar por boas práticas e ficar de olho em manchas foliares e doenças fúndicas. Isso é fundamental. Logicamente, à medida que o tempo chuvoso vai avançando, o trigo é muito suscetível a doenças fúndicas, algumas variedades mais, outras variedades menos, mas o produtor tem que estar muito atento ao manejo da sua lavoura, com controles de insetos, com controle de fundos, para que tenhamos esta produtividade prevista se concretizar. E Hamilton, olhando agora para o lado do mercado, como é que estão as condições para comercialização desse milho? O patamar de preços que a gente vê hoje é suficiente para remunerar o produtor nessa safra? Sim, estamos falando de trigo, o trigo com um cenário bastante interessante, principalmente agora com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, também com cenários de exportação que a gente tem feito, mas eu acredito que pelo trigo do Brasil ainda ser insuficiente para atender a demanda nacional, ou seja, se consome muito mais do que se produz, grande parte desse trigo produzido vai ser consumido aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu acredito que esse trigo que a gente vem a produzir vai ser disputado por traders e por moinhos nacionais, nos dando, logicamente, uma certeza de um cenário de oportunidades financeiras bastante bom, como já disse, que é fundamental para remunerar o alto custo financeiro, porque o custo das lavouras de trigo estão muito altos, compramos insumos bastante caros, os insumos, inclusive, já caíram se compararmos com o preço de aquisição passada, quando a gente comprou para fazer a lavoura e, consequentemente, precisamos mirar altas produtividades com qualidades para sairmos com saldo positivo dessa lavoura. Hamilton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para as lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu mais uma vez agradeço a oportunidade. O Rio Grande do Sul tem mirado muito em aproveitar os espaços ociosos que temos no inverno, comparado com o que se planta no verão, estamos acompanhando aí com bastante interesse os grandes projetos que vêm para o trigo, seja para panificação, seja para aproveitamento na indústria de ração, seja para exportação e agora com um cenário aí que também se abre com cereais de inverno para produção de etanol, uma vez que já tem fábricas instalando no Rio Grande do Sul, destilarias e isso vai ser muito interessante porque vai abrir um leque de oportunidades para os produtores e tenho certeza absoluta, tanto o trigo quanto as culturas de inverno serão amplamente ampliadas e isso só tem a enaltecer o trabalho do produtor e dar mais oportunidade para ele implantando mais inverno, ter mais fluxo de caixa e continuar investindo na propriedade com produtividade, responsabilidade ambiental e trazer desenvolvimento não somente para o meio rural como também para o meio urbano. Muito obrigado, foi um prazer imenso, espero ter contribuído com algumas informações aqui da região de Palmeiras das Missões, na grande região de Palmeiras das Missões que envolve os municípios em torno desta grande cidade. Hamilton, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas lavouras por aí. Um abraço, até a próxima. Igualmente, obrigado, até uma próxima oportunidade. Esse, o Hamilton Jardim, ele que é presidente do Sindicato Rural de Palmeiras das Missões no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de trigo para essa safra de inverno de 2022. Hamilton destacando que toda a área foi plantada dentro da janela ideal, cerca de 50 mil hectares cultivados com trigo, um aumento de área com relação à safra passada, produtor animado, produtor apostando nessa safra de inverno, até para recuperar diante das grandes perdas que aconteceram lá na região e em todo o estado gaúcho, nas safras de verão de soja e de milho. Hamilton destacando a expectativa de produtividade entre 60 até 70 sacas por hectare, produtividades muito elevadas, diante das perspectivas de manutenção das boas condições climáticas, principalmente ali entre os meses de setembro e outubro, quando essa produtividade e a qualidade do trigo devem ser definidas diante ali do desenvolvimento das plantas lá na região de Palmeiras das Missões no Rio Grande do Sul. Hamilton também destacando as boas oportunidades de mercado, preços elevados e perspectivas de demanda aquecida aqui dentro do mercado nacional. Esse trigo deve ser destinado ao próprio mercado gaúcho, ao mercado de outros estados brasileiros, a demanda é aquecida, a expectativa de preços altos para ajudar a remunerar justamente diante dos custos de produção elevados e dessas contas que ficaram para trás na safra de verão. A safra de inverno é a grande aposta do produtor gaúcho nesse ano de 2022 e claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto o desenvolvimento dessas lavouras por lá. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch no Notícias Agrícolas Oficial.